Olá, astutos fabricantes de bugigangas! Eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal que te ensina a explorar o máximo da sua capacidade criativa. Bem louco! E neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um mini ventilador portátil que você vai poder levar para qualquer lugar. Se é portátil, eu posso levar para qualquer lugar, né? É, por aí, por aí. Não! E neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um mini ventilador portátil que você vai poder levar para qualquer lugar e cabe muito bem no seu bolso. É logo depois da vinheta, vai! Para começar, eu vou precisar de duas baterias de 9 volts. Uma que esteja carregada e uma velha que possa ser sacrificada. Um pequeno motor, de preferência aqueles que são usados em carrinhos de brinquedo e que são achatados. Um pequeno interruptor. E quando eu digo que é pequeno, é pequeno mesmo. Este tipo de interruptor você vai encontrar em rádios, impressoras ou aparelhos de DVD que estejam com defeito. Também vou precisar de fios de cores diferentes. E uma hélice de madeira. Se você não tem uma hélice de madeira, não se preocupe porque eu já mostrei como fazer uma. E eu vou deixar o link deste tutorial aqui embaixo na descrição deste vídeo no YouTube. Depois você dá uma passadinha lá e confere. E mais algumas coisinhas que você vai ver ao longo deste vídeo. Dá só uma olhada! Para começar eu vou fabricar um conector para bateria. E para isso eu vou desmontar uma bateria velha. E retirar esta pequena pecinha que fica na parte de cima da bateria. Se você for criança, não esqueça de pedir ajuda a um adulto. Também não esqueça de usar luvas para proteger as suas mãos. O passo seguinte vai ser soldar dois pequenos fios nos terminais elétricos do nosso conector improvisado. Vou usar pasta para soldar para facilitar o meu trabalho. Em seguida eu vou colar o motor no conector usando cola quente. Feito isso eu vou soldar um dos fios em um dos terminais elétricos do motor. O passo seguinte vai ser soldar um pedacinho de fio em um dos terminais elétricos do interruptor. E soldar a outra ponta do fio no outro terminal elétrico do motor. E o fio que sobrou eu vou soldar no lado oposto do interruptor. Desse jeito aqui. E usando mais um pouquinho de cola quente eu vou colar o interruptor no motor. Caso o ventilador sopre para o lado oposto basta inverter os fios do interruptor. Agora é só encaixar a hélice e conectar a bateria. E está pronto o nosso incrível e super prático mini ventilador portátil. Música 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 Antes de terminar esse vídeo eu gostaria de apresentar a vocês o canal Como se Faz do meu amigo William. O link dele está aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube. Dá uma olhadinha aí que eu sei que vocês vão gostar desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram mesmo não esqueçam de clicar em gostei. Adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E se ainda não são inscritos. Se inscrevam no meu canal. Valeu e até a próxima. Empolgante Empolgante